Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui no nosso canal da TV Transporta Brasil que traz para vocês conteúdo sobre transporte de cargas, transporte de passageiros e logística aqui no nosso canal no YouTube e também na nossa fanpage no Facebook e não se esquece também que nós temos o nosso noticiário diário no transportabrasil.com.br e claro eu começo o vídeo já pedindo para você deixar aquele like, aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e também para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações porque aqui tem vídeo sobre a vida em movimento todos os dias e você também pode opinar e dar sua sugestão de vídeo aqui nos nossos comentários a gente sempre fala aqui sobre veículos, sobre operações, sobre transporte em geral mas é claro que o nosso foco está nas pessoas, em quem realmente transporta o Brasil de verdade e o exemplo que a gente traz hoje é da Mercedes-Benz que já há um ano está com o projeto Unindo Forças nas ruas, rodovias e estradas do Brasil e ajudando aí muitas pessoas a receber atendimentos de saúde é a Mercedes-Benz está ajudando o Brasil a ficar com um pouquinho mais de saúde e esse projeto já realizou mais de 440 mil atendimentos no Brasil inteiro nesse primeiro ano rodou mais de 30 mil quilômetros e está aí realizando ainda o seu trabalho por mais dois anos esse projeto conta com oito carretas que são puxadas pelos caminhões da Mercedes-Benz e por dois ônibus fornecidos pela fabricante nessas carretas que são verdadeiras unidades móveis de saúde com toda a infraestrutura necessária eles realizam atendimentos e consultas nas áreas de odontologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, gastroenterologia, dermatologia e ginecologia e fazem até pequenas cirurgias além disso as carretas também contam com toda a estrutura para a realização de exames clínicos e exames de diagnóstico de imagem tem até uma carreta que conta com equipamento de ultrassonografia e também Doppler além de um tomógrafo computadorizado todo esse trabalho está sendo feito pela Mercedes-Benz e por diversas ONGs parceiras que realizam os atendimentos e como eu disse eles já passaram por 60 cidades no Brasil todo realizando 440 mil atendimentos desses 374 mil foram consultas, exames e pequenas cirurgias e 69 mil doses da vacina contra a Covid-19 e a gente conversou com o presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO da Mercedes da América Latina o Ahim Pouquet que falou sobre essa iniciativa e a opinião dele sobre cuidar das pessoas confere aí Então, em geral, eu acho que, como eu disse na minha conversa é algo que é muito motivante e muito divertente Por quê? Porque eu acredito que nós fazemos algo bom para as pessoas e eu acho que nós focamos muito no lado do negócio que é importante porque, digamos, é o nosso objetivo de uma empresa de fazer o negócio mas nós não devemos esquecer as pessoas que estão atrás e as sociedades que estão atrás e, como eu disse, com o nosso objetivo para todos que mantêm o mundo movendo eu acho que isso é realmente algo que não relaciona com o lado do negócio mas também, se você olhar para o negócio nós desenvolvemos sociedades por melhorar a saúde por trabalhar na missão por criar trabalhos por transferir conhecimento por conectar pessoas então eu acho que, para mim, é um evento muito bom e é claro que aqui a gente vai deixar listados todos os parceiros da Mercedes-Benz nesse projeto Unindo Forças Vamos lá! Amigos do Bem CIES Global Cruz Vermelha Brasileira Instituto Luz para a Vida Renovatio SAS Brasil Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein Canon Medical EcoX Elber Medical Flex Medical Labor Rossetti Sunil Vivo Empresas Governo da Alemanha E a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo Espero que você tenha curtido esse vídeo uma iniciativa muito importante da Mercedes-Benz levando mobilidade e saúde para esses serviços para uma população que é muito carente e lembrando que eles atendem toda a população carente que precisa desses atendimentos e eles também fazem o atendimento de todos os caminhoneiros que realizam o abastecimento lá na fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo Muito obrigado a você que assistiu até aqui se você tiver alguma sugestão de vídeo deixa aqui nos nossos comentários e não se esquece de ir embora deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho, viu? Valeu demais e eu vejo vocês no próximo vídeo até lá